Minha mulher foi embora O velho mais não tomou Vou à procura de um broto Pra sair da solidão Tudo isso vou lhe dar Casa boa pra morar Dinheiro cai e cai Eu não tenho preconceito Gosto muito de respeito Sou muito conservador Ela preferiu assim Abriu as portas pra mim Foi embora e me deixou O velho mais não tomou Vou à procura de um broto Pra sair da solidão Tudo isso vou lhe dar Casa boa pra morar Dinheiro cai e cai Ela fugiu com o almoço Não tem dinheiro no bolso Que só sabe aproveitar Tomara que se dê bem Vou procurar outro alguém Pra ficar no seu lugar O velho mais não tomou Vou à procura de um broto Pra sair da solidão Tudo isso vou lhe dar Casa boa pra morar Casa boa pra morar Dinheiro cai e cartão Arima até aqui no Sertão em festa online O programa Sertão em festa online Todos os sábados pra você 10 horas da manhã Todo domingo 10 horas da manhã A nossa live E você pode entrar no nosso site www.sertãoemfesta.com.br E navegar à vontade Mais de 7 mil vídeos Pra você curtir Vamos trazer agora Anos Começar junto com o Sertão em festa Jéssica e Gerson Júnior Engbal! If Não! Se inscreva! Se inscreva! Jéssica e Gerson Júnior E aí E aí Não desca secondo